Bom, se tiver som, por favor, me avisem. Por favor, se tiver som, me avisem. Estou esperando entrar Oriente e Ocidente. Se tiver som, me avisa, pelo amor de Deus. Fala que tem som. Segunda live do dia 28. Boa tarde. Tudo bem, Lenida? Leonida, linda, amiga? Sidney, tem som? Obrigado. Obrigado, tem som? Ok. Vamos lá? Só estou esperando entrar Oriente e Ocidente. Segunda live do dia 28 de 2021, segunda-feira. Thank you, sir. Yes, is correct. Específico. Ok. Bom, vamos lá. Quem está falando aqui é o juiz corredor Oscar Aníbal Tiapano. Estamos juiz corredor árbitro internacional em 194 países e com trânsito na sura muçulmana. Atenção, atenção. Atenção, Atenção, Exército, Marinha Aeronáutica, Polícia Federal, GAF, Pentágono, OTAN, TIAR, Comando Sur. Atenção, o IFE. Atenção, Generais encarregados da captura dos membros do Foro de São Paulo. A 16 minutos se estabelece a entrada das tropas na Venezuela de elite e se adverte a todos, a todos os países que têm fronteira limítrofe a não apoiar a fuga do Maduro. O Maduro deve permanecer na Venezuela, ser capturado dentro da Venezuela. Ele não pode ter nenhum tipo de fuga. Então, todos os países limítrofes já estão avisados porque a incursão já está em curso a 16 minutos. Então, o regime do Foro de São Paulo é todo ele capturado. Nós temos aqui no Brasil membros do Foro de São Paulo no pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal. Temos aqui no Brasil membros do Foro de São Paulo, partidos políticos e também senadores, deputados federais, governadores e prefeitos. Então, generais em campo, os senhores têm a autonomia imediata das prisões destes elementos. Há 16 minutos foi dada a invasão para erradicar o flagelo da humanidade. Não há parolar, não há nenhum tipo de regalia de imunidade parlamentar. Todos os membros do Foro de São Paulo, grupo do narcotráfico mundial, têm a captura por 60 agências de inteligência pelo crime nefasto de narcotráfico e também pelo crime de genocídio mundial, conhecido pela Plandemia, sócios do PCT da China. Então, por favor, viralize isto o máximo possível. Maiores informações, entraremos em contato. Todos os membros do pleno da Corte, membros do Foro de São Paulo, eles devem ser levados a dependências do Exército da Marinha Aeronáutica. Também emissoras de televisão, que são sócias do PCT, que tem colúio, contratos com o PCT, elas perdem as suas autonomias por serem consideradas elementos de elo e marketing, propaganda. Tudo isto já visto. Então, por favor, já tomar as diretrizes imediatas e não há tempo a perder. Maiores informações, entraremos em contato. Por favor, viralizem isto. Senhoras e senhores, já está em curso. Não há como retroceder. Maiores informações, entraremos em contato. Viralizem isto. Obrigado.